Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Lulu, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Lulu não escuta a chaleira chiando, Lulu não escuta o sussurro, Lulu não escuta a grama encurvando antes da chuva, os ventos nos quadros, o chinelo chegando, Lulu não escuta o soluço, Lulu não escuta as vozes ao telefone, Lulu pede para repetir, Lulu não escuta a música, a escada, os galhos serzindo casacos de frutas, Lulu não escuta o barulho do estômago, o batimento cardíaco, Lulu não escuta o girar da chave, a maçaneta dobrando, as venezianas batendo, Lulu não escuta a fumaça do café, Lulu não escuta os passos, a campainha, o lençol no varal, os aviões ao longe, 50% no ouvido, 40% no outro, Lulu não escuta, Lulu não escuta os latidos, a algazarra do recreio, o despertador, Lulu não escuta o relógio, Lulu não escuta as aves tremendo de frio lá fora, as roupas do seu armário, Lulu não escuta o som abafado do verão, Lulu não escuta as pulseiras, Lulu não escuta as batidas na madeira, o apontador descarnando a cor, a lista de chamada, o apito da escola, a sirene do bombeiro, Lulu não escuta os insetos, o pincel das asas, as moscas na janela, Lulu não escuta a mangueira ligada, os brindes dos copos, Lulu não escuta as ondas, o elevador, o chuvisco da torneira, Lulu não escuta o telhado, as goteiras, Lulu não escuta o escuro, o giro do corpo, os saltos flamencos, o portão, Lulu não escuta o zíper do vestido, o borbulhar do azeite, o leite derramado na vasilha, Lulu não escuta as gavetas arrastadas, o livro caindo, a vassoura recolhendo as folhas, Lulu não escuta o choro moído, o gemido, o arrepio da lã, Lulu não escuta a caneta, o jasmin do papel, o celofane do presente, Lulu não escuta o vaso quebrando, o prato posto na mesa, as pálpebras, Lulu não escuta os óculos no chão, as pedras rolando, os talheres, Lulu não escuta os lindos na espuma, o barco amarrado no cais, as correias, Lulu não escuta o que é baixo, o que é discreto, o que é suave, não escuta a vida formigando, sua mãe passou a não escutar também, para não mostrar vantagem, para não mostrar superioridade, para domar o medo, para entender o silêncio da filha, feita de olhos enormes, ávidos, crespos, o verdadeiro amor renuncia, o amor escolhe estar junto, não importa como, Lulu e sua mãe se escutam. Essa foi a linda história, Lulu, gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!